Tudo não mudará, tudo o que quer me dar É demais, é pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreais Expectativas, desligadas Tudo o que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreais Expectativas, desligadas É demais, é pesado, não há paz Tudo o que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreais Expectativas, desligadas É demais, é pesado, não há paz Tudo o que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreais Expectativas, desligadas É demais, é pesado, não há paz É demais, é pesado, não há paz É demais, é pesado, não há paz É demais, é pesado, não há paz